Apesar da crise da indústria automóvel na Alemanha, o ministro da Economia Robert Habeck não concorda com as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China propostas pela União Europeia. Habeck, após uma reunião com os dirigentes da indústria automóvel alemã, diz que vai apoiar o setor, mas com soluções a longo prazo. Os fabricantes de automóveis na Alemanha queixam-se da concorrência chinesa que consegue manter os seus custos de produção baixos graças a subsídios. A indústria automóvel está no meio de uma crise no que diz respeito à produção de veículos elétricos e muitos fabricantes, incluindo a Volkswagen, estão a considerar a possibilidade de encerrar unidades de produção numa tentativa de se tornarem mais rentáveis.